Não vai tá brincar, tem um pinhão aqui de buzão! Não, é caminhão, né? Dá um pinhão aqui de caminhão. Cadê ele? O pinhão de caminhão! Nossa, meu Deus do céu! Tá me tirando, tio? Eu vou gravar? Eu também, eu já comecei já. Ó, eu vou gravar, tá? Meu Deus do céu, tá que nem eu. Nossa! Vou bater, vou bater, vou bater. Nossa, achei um carro! Não, mas eu prefiro mais o caminhão. Aqui. Tô de caminhãozão, hein? Falou aí pro vídeo. É da pizzaria? Ai, nossa, achei um carro, achei um carro. Pega o carro. Vou catar esse carrinho aqui pra mim. Ogu, ó, eu fiz a... Eu rolei aqui. Sabia? Achou isso aqui? Eu fiz. Eu tô fazendo ainda a minha, ainda. Ogu, ó, você vai lá no cabelo e pega um cabelo amarelo. Não, eu não gosto de loiro, não. O meu do topetinho, ó. Não pega o do topetinho. Eu tô do topetinho. Nossa, eu tava em meu carro, tá muito da hora. Olha aí, bate no meu carro. Vou catar outro veículo. Nossa, o outro gravou. Você sabe que você tá no meio do meu. Objeto no canal, mas eu coloquei cor de pele. Mas, depois lá... Ah, tá preso, tá preso, tá preso. Tá preso, tá preso, meu irmão. Vai, gente, vamos pegar aqui o carro, né? Tá preso. Tá preso. Vai, tá preso, tá preso. Vai! Vamos pegar o desbagulho aqui. Bom, gente, pegar o carrinho aqui de Vá, mano. Tá tirando, né? Ah, moleque, aqui é velado esforzioso. Não, não quero mais esse carro. Aí... Aí, ó. Ai, meu Deus. Ai, gente, agora eu vou meter o louco aqui. Nossa, eu bati. Oi, galera. O que eu queria aqui, não? Vamos aqui. Oi, gente. Minha casa não é verde aqui, tá? Eu gostava de zoar. Nossa. Aqui, tamanho de carro. O que é esse carro aqui é mais da hora? Boa, galera. Vai. Gente, eu perdi da minha casa. Boa, mano. Boa, gente. Boa, gente. Eu tô gravando aqui agora Vai galera, bora, bora, bora Passar pelo meio das árvores Nossa, que tá esse caminhão aqui Tá na porta dessa daqui Nessa casa Boa Boa gente Tô indo embora Tô gravando agora Bom gente, boa, boa, boa Ai galera, minha casa Tinha minha casa Uma branca, achei que era verde Tá aqui no caminhão? Boa, boa, boa A gente vem aqui, né, um rolê Júlio, eu quero esse carro aqui E os mano já sai de pão já quando pega os carros Galera, tá lagado, mano Não sei, gente, eu vou ficando por aqui com o meu carrinho vermelho, né, a chave do baile Né, ó, daqui podia ser até o mineiro, né, então é isso Tchau